Seguimos, hein? Seguimos. Agora aqui, hein? Cliente cara de pau. Ele apronta. Sonda a loja que minutos depois é furtada. A moça e a comparsa levam sabe quanto? 25 mil reais de roupas e objetos. Nós temos a reportagem? Sim, olha a moça aí. Vamos acompanhar. As suspeitas são estas duas mulheres. Uma de camiseta branca e a outra com uma blusa preta. Elas entram em uma loja de artigos esportivos que fica neste shopping, na Zona Leste de Longrina, olhando os produtos e analisando onde fica cada setor do estabelecimento. Parecem clientes, mas na verdade é só o início de um plano para deixar o comércio no prejuízo. Nesta outra imagem, a mulher aparece furtando objetos lá dentro da loja. Mas depois das 10 horas da noite, horário que ela já estava fechada, a criminosa levou joias, celulares, roupas avaliadas em mais de 25 mil reais. A forma como ela conseguiu entrar é o que intriga o gerente, que não quer mostrar o rosto e foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. No domingo as lojas fecham às 20 horas. Elas entraram pela porta da frente, sem arrombamento nenhum. Isso que está causando muita dúvida com a gente da loja, porque provavelmente foi facilitado, foi letra dada que falam, foi facilitado esse assalto. De acordo com o gerente, a mulher ficou meia hora na loja. Ela saiu pela porta da frente do shopping com uma sacola cheia. E aqui na avenida, encontrou com a comparsa. Câmeras de segurança da região teriam flagrado as duas, entregando os produtos furtados para um terceiro suspeito, que estava de carro e fugiu. Elas saíram do shopping, elas ficaram 33 minutos dentro da loja, exatos. Elas saíram do shopping sentido ao posto de gasolina ali na rodoviária, ali do balão da rodoviária. Ali elas entregam provavelmente algum produto para um cara e depois eu não sei o paradeiro delas. Ninguém do shopping quis gravar entrevista. Em nota, os representantes disseram que estão colaborando com as investigações.